Uma colisão entre dois carros terminou com a morte de um jovem de 18 anos que estava na portaria de um prédio no setor Bela Vista, aqui em Goiânia. Um jovem de 18 anos morreu depois de ser atingido por um carro que invadiu a portaria de um prédio na esquina das ruas T13 com a S5 no setor Bela Vista, aqui em Goiânia. O trânsito na região chegou a ser interditado, mas foi liberado no início da tarde. Segundo a Polícia Civil, um dos veículos envolvidos trafegava pela Avenida T13, que tem direção única, enquanto o outro descia a rua S5. Na batida, um dos carros invadiu a portaria do prédio e acertou Bruno Marques Mesquita Araújo, que estava se preparando para sair do edifício para passear com o cachorro, que sobreviveu. A polícia científica esteve no local e trabalha na perícia das imagens para saber se algum dos veículos trafegava em alta velocidade. As condutoras foram submetidas ao teste do bafômetro, que apresentou resultado negativo para a ingestão de álcool nos dois casos.